Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Hoje é maletar 0.2, já sexta-feira. E eu tô aqui, né, na fila da piscininha do Porto de Galinha, pra subir nas piscinas naturais, olha lá a fila. Aí hoje é dia de pegar as piscinas, né, se o pé é seca, tô até sentada. E quem é esperto, se senta, pra quem é esperar em pé. Então, e pra quem não me conhece, meu nome é Alexandre, irmão do Oceano do Oficial, o nosso nome do Porto de Galinha. Resolvi criar o canal do YouTube e eu volto com vocês lá em cima, já nos corais, no mapa do Brasil. Tá um dia lindo, deixei algumas imagens aí pra vocês, mostrar o mapa do Brasil, mostrar o pessoal do meio ambiente, dando explicação também. Vai ser top o dia hoje. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 É, as piscinas naturais tem que tirar aquela boa e vai na selfie, olha lá, pessoal tirando aqui, vai pro Brasil. É, não só no mapa, né, tem até outras piscinas mesmo, ou seja, até aqui no escolar, aqui em cima, qualquer lugar, a selfie fica top. E só lembrando, né, pessoal, seguir o guia, né, o guia aqui é as cordas, a gente tem que seguir por ela. É, Carlos, irmão, nós argentinos, visitando o Brasil, olha. Minha vida é melhor, eu desconheço, é bom demais, Júnior. Essa daqui é a única piscina que é liberado o banho, pois ela é água corrente, pra você dar uma olhada, tá começando a encher, tá vindo muita água já. Música 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 O que é que é que é que é? A CIDADE NO BRASIL Se você quiser curtir um dia que nem hoje mesmo, que eu estou aqui no Isar Recife, porque a linha tem que ficar atenta a maré, ou seja, a maré tem que estar de 0,0 até 0,5, 0,6 no máximo. E é isso aí, ficar atento a maré. Se possível, antes de reservar até seu passeio, já olhar já a tabla da maré da semana. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E sobre passeio, cancho, aeroporto, Maragogi, Caleito, a Ilha de Santo Aleixo. E os demais passeios da região, indicação de pousada. Pode falar comigo no Instagram, posto no WhatsApp. E vou estar todo guiando. E é isso aí, estamos juntos. Se vier para a Pouca, deve ser me conhecendo, chamar um a outro.